Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E antes de mais nada, se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. E grande ator da Rede Globo de televisão, começa a andar de bengala após o terrível acidente. Vamos saber quem é? O ator de A Dona do Pedaço. Sofreu um acidente terrível dentro de sua própria casa, quando iria pular na piscina. O bonitão relata que seu cachorro tentou o salvar, mas com isso acabou ferindo muito. Ao morder seu tornozelo, o cachorro causou um grande ferimento e o ator teve que tomar 15 pontos por causa do ocorrido. O artista não culpa o cão e critica jornais que tenham colocado seu animal como um cachorro assassino, que seria o pitbull. Levando o terrível acidente de forma esportiva, o ator pousou em uma foto com uma bengala, revelando que agora terá que utilizar este artefato para se movimentar, uma vez que não poderá forçar a perna por conta dos pontos. A recuperação do acidente foi muito grande. Felizmente, isso não afetará o seu trabalho na novela A Dona do Pedaço, pois as gravações já foram finalizadas. O ator é conhecido como um grande amigo do também ator Caio Castro, e ambos sempre posam juntos para as fotos em rede social. Ele ainda fez questão de mostrar o seu ferimento. O ator em questão é Felipe Tito, muito querido pelos fãs da novela. Olha aí, galerinha, deixe essa mensagem de força para esse ator tão querido que agora está passando por esse momento tão difícil. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Deixe também o seu like, ele vai ajudar bastante a gente aqui. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!